Na palavra, a estética, a periferia é pôr ética! A pôr da direção é pôr! É o pôr! Nunca pisou na quebrada, em milhão dos meus na rua, não subestima nas entrevistas, não acredita em nossas conquistas, e no final, a galera gritiza a nossa cultura. Paga de quebrada, senhora, que lhe convém, porque ela está ligada! Tu custou sobre o morro pra gastar o seu bico com nossos becos, hein? Sem remorso, sem peso na consciência, pois quando tu é enquadrado na rua... Tudo é só coincidência! Pois é óbvio, quantidade de maconha é permitida, pois você tem... Inocência! Sua carência de vivência lhe causa demência, pois é causada pelo calço causado por aquele burguês sapado! Era apenas mais um jovem, branco e rico, que seguiu o caminho errado. Coitado! A sua família não lhe dava atenção, trabalhava demais com a visão de minha avó, meu pai e hoje meus irmãos. Coitado! O que lhe ajudou foi empregada, que supriu sua carência, mas a filha dela que ficou sozinha... Alguém pensou nas consequências? Coitado! Tá numa universidade fodida, acredita em meritocracia mais sindiquina, quando tira uma mena nota que é pro alunista! Coitado! Coitado! Coitado é o caralho! Quero ver ele vai entrar nas costas uma estrutura de bosta, onde o melhor não tem caderno pra ir pra escola! Quero ver ele vai entrar nas costas esse sistema educacional, onde o professor não é valorizado! Os alunos se pagam pato, pois não tem uma simples aula de revolução industrial! Quero ver ele vai entrar nas costas esse sistema seletista, pois tenho certeza que ele não acreditaria em meritocracia! Se trabalhasse e estudasse mesmo assim, o seu nome não aparecesse na lista! Quero ver ele vai entrar nas costas a precarização dos trabalhos terceirizados, pois ele não teria sangue frio pra escolher entre pagar conta de luz ou fazer compra no mercado! Quero ver ele vai entrar nas costas a perda dos meus a cada minuto, pois cada som de bola perdida é um motivo de luto! Quero ver ele vai entrar nas costas esse sistema de opressão, pois você é preto, jovem, periférico, já apontado como ladrão! Quero ver ele vai entrar nas costas passar fome o dia inteiro! Pois comprei sua passagem a quatro e trinta? Comer mais de uma vez me causa até desespero! Então se ligue mais uma fita! Minha gíria não é modi! É resistência! É afirmação de quebrada! Identidade! É caminho de casa! Aproveita e pega a visão! Deixa a Melissa das Minas! Deixa o Juliette dos Caras! E antes agora o passinho do Romano! Toma uma vergonha na cara! Deixa a Melissa dos Caras! Deixa o Juliette das Minas! O passinho do Romano não é cultura da burguesia! É cultura da periferia! Então para! Não destrava! Não sarra! Para! Me larga! Não lhe pertenço! Para! Não utiliza! Não gourmetiza! Não precariza! Para! Aproveita! E me larga! Porque eu não fiz nada! Os pretos não fez nada! Rafael Braga! Não fez nada! Luana Barbosa! Não fez nada! João Vitor! Não fez nada! A Fabi! Não fez nada! Mas nessa hora! Já morreu Aissu na quebrada! Para! Não fez nada! E verses 19 deles! Vamos lá! Eu só tenho. Artei! Não grat haveu! 稄u Milão! Não vai confiar! Que vai virar! Vamos lá para depoismam tendências! Vai dar mais vida!